Nós terminamos a aula passada, então, descrevendo um sistema oscilatório muito simples, né? Uma massa conectada a uma mola presa no anteparo. Esse sistema representa as coisas básicas que devem existir para que haja oscilação, ou seja, uma força restauradora, aqui representada pela mola, e uma certa inércia que naturalmente o sistema vai ter. Então, é importante a gente continuar pensando, ter em mente que esse sistema é uma representação de qualquer sistema oscilatório. Vamos pensar num sistema muito complexo. Eu tenho uma ponte, certo? Vamos pensar numa ponte simples, uma árvore caída em cima de um rio. Se eu coloco uma pessoa vem aqui com uma certa massa, essa árvore vai sofrer uma certa deformação, então, eu poderia imaginar qual é a força que está sendo aplicada aqui, a massa da pessoa, e qual foi a deformação que a árvore sofreu. Então, imediatamente, eu poderia ter uma relação desse tipo, ou seja, eu poderia calcular qual é a constante, né? O menos aqui é só por causa da direção, né? Mas eu poderia calcular qual é a constante da mola, digamos assim, a constante elástica, como a gente chama mais corretamente, qual é a constante elástica dessa árvore, né? Desse sistema que se deforma e volta à situação original. Então, uma vez que eu coloco uma massa aqui, nesse caso seria a massa da pessoa mais a massa da própria árvore. Se essa pessoa perturbar essa árvore, ela vai oscilar para cima e para baixo. Então, esse sistema muito simples que a gente está falando aqui da massa mola, na verdade, ele é uma representação simples de qualquer sistema que tem essas características. Uma força restauradora, uma certa inércia, e que por causa disso, quando deslocado do equilíbrio, digamos que o equilíbrio fosse aqui, uma vez que eu desloco ele do equilíbrio, ele vai oscilar. Depois a gente vai analisar esse sistema em termos de energia, né? O que acontece quando eu tirei do equilíbrio que eu carreguei ele com uma certa energia. Mas, por enquanto, vamos prosseguir nessa descrição que a gente vinha fazendo. Bom, a gente chegou à conclusão, então, que a posição com relação ao equilíbrio desse objeto, né? Desse ou desse ou desse ou de qualquer outro que está sofrendo uma oscilação harmônica. Então, a característica principal é que ele vai oscilar harmonicamente. O que significa isso? Que é uma oscilação que pode ser descrita, né? O que quer dizer, o deslocamento do equilíbrio de uma coordenada desse sistema pode ser descrito por funções harmônicas. As funções trigonométricas, né? Seno e cosseno, principalmente. Então, a gente chegou à conclusão, a gente conseguiu escrever que uma coordenada, o deslocamento do equilíbrio de uma coordenada desse sistema poderia ser escrito como uma coisa desse tipo. Vou colocar assim, porque eu ainda acho que fica mais claro. Abreviadamente, a gente costuma escrever assim. Mas eu ainda acho importante a gente lembrar que o que a gente está escrevendo aqui não é o tempo, mas é que parte do ciclo que passou. Porque eu estou colocando a coordenada tempo, que é a minha coordenada independente. Estou escrevendo ela em termos do período próprio desse oscilador. E daí, isso aqui vai me dar uma fração do ciclo. E quando eu multiplico por 2π, eu transformo essa fração do ciclo em um ângulo que é o argumento necessário para o cosseno. Então, o comportamento desse sistema vai ser assim. E segue, né? E em princípio ele vinha aqui tempo, né? Aqui fechou um período. Aqui meio período. E assim por isso. Bom, a gente sabe que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Então, se eu tenho a função do tempo, da posição com relação ao tempo, eu posso derivar. Eu vou derivar nessa forma, porque fica mais sucinto, certo? Então, eu posso derivar. E eu vou obter uma expressão para velocidade em função do tempo. Então, a derivada do cosseno é menos seno. O argumento, então, menos a seno de ômega t. E depois a derivada do argumento, que vai dar ômega. Então, aqui é interessante, olha. Então, aqui o sistema vai de a a menos a. Então, eu poderia representar no mesmo intervalo de tempo a minha velocidade. Aqui é t. Olha, em zero, seno é zero. Então, ela sai daqui. Certo? O seno, então, ela vai ter o mesmo período que a função que descreve a posição. Só que é um seno. O seno, normalmente, faria isso. Mas, como é menos, ele vai fazer isso. Tá? Meu desenho não está em escala absolutamente, mas isso dá para entender, né? aqui t sobre 2 é a mesma posição. Qual é o máximo? Essa, essa parcela, não aparece o amarelo lá, então, essa parcela aqui vai de menos 1 a 1. Então, qual vai ser o máximo e o mínimo dessa função? O máximo vai ser a w, ou ômega, e menos a w. Então, a velocidade máxima que esse objeto atinge, que vai ser, qual é a posição máxima? Como isso, por exemplo, olhando aqui, qual é a posição máxima? Como aqui vai de 0 a 1, a posição máxima é isso. Então, eu poderia dizer x máximo é igual a... da mesma forma que isso vai de menos 1 a 1, então, o máximo dessa função é isso. Então, velocidade máxima, e agora eu posso ir adiante e também descobrir qual é a aceleração em função do tempo, que vai ser, então, derivada da velocidade com relação ao tempo. Derivo isso novamente, vai ficar menos a ômega, o que eu já tinha, derivada de seno da cosseno de ômega t vezes a derivada do argumento, que vai dar ômega de novo. Então, ômega vezes ômega, ômega quadrado. E daí, eu posso fazer uma mesma representação, então, aqui eu estou representando a velocidade e agora eu vou fazer uma outra representação do tempo, da aceleração em função do tempo. Aqui t, aqui t sobre 2. Então, é um cosseno, então, tem essa mesma cara, só que tem o menos, certo? Então, ele vai sair daqui, então, ele vai fazer, né? e seguiria. Mesma análise que eu fiz antes, como o máximo dessa função aqui, essa parte da função tem essa imagem, aqui o máximo mínimo vai ser menos, vai ser a ômega ao quadrado e aqui menos a ômega ao quadrado. Tá? Então, vamos voltar vamos fazer isso de novo para a gente entender o que está acontecendo em detalhe, porque essa análise é muito importante. a gente tem a posição a cossena de ômega t. Dessa posição eu obtenho a velocidade. 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 E daqui eu obtenho a aceleração. então, vamos repetir a análise que a gente fez na página anterior tentando examinar tentando examinar o comportamento do bloco ao longo de certos pontos estratégicos do movimento. então, tempo, tempo, tempo. Aqui eu estou considerando vou botar aqui uma posição só para entender que esse aqui é o mesmo instante de tempo nos três gráficos. Certo? aqui também. Então, aqui é um período. Aqui é meio período. Aqui é um quarto de período. Aqui é três quartos de período. Bom, então, a minha primeira a minha posição a velocidade e a aceleração. Eu vou desenhar aqui também o movimento básico dele. Vamos pensar assim. ele saiu de mais A. Então, aqui está a posição vou desenhar quatro etapas. Então, ele saiu de mais A. Depois, ele passou né? Eu trouxe ele até mais A e soltei. Depois, ele passa aqui em zero com velocidade. Depois, ele vai até menos A. Depois, ele passa em zero de novo com velocidade até que volta o ciclo. E eu vou chamar, então, aqui um, dois, três, 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 quatro. E o ciclo, a oscilação vai se repetindo nessas etapas. Então, eu puxei o bloco até aqui, soltei, ele vem, passa aqui com velocidade, que eu estou representando aqui, vai até o outro extremo, que eu estou representando aqui, a mola empurra ele de novo, passa por zero com velocidade, chega até A de novo e fica repetindo o ciclo. Então, a gente vai tentar representar todo esse movimento aqui. Então, o meu sistema, ele, vou desenhar, então, as trajetórias aqui, certo? Então, ele sai aqui, vou tentar, a mesma coisa que a gente tinha feito antes, vamos ver se faz sentido com a compreensão que a gente tem desse sistema isolante. Então, isso que eu estou representando aqui são essas funções. Agora, vamos tentar entender se elas têm significado físico, realmente. Vamos começar pela posição 1, eu trouxe ele até A, aqui, isso é instante zero. Então, eu trouxe ele até A. Qual é a posição A? Qual é a velocidade nesse instante? Agora, a gente está olhando só para esse instante. Qual é a velocidade nesse instante? Zero. Qual é a aceleração? Nota, esse é um ponto importante que não acontecia no movimento de retilíneo uniforme como a gente estava trabalhando. A velocidade é zero, ele está parado, mas a aceleração é máxima. Ou, no caso, o máximo em módulo, mas negativa. Por que negativa? Porque nesse ponto, a mola está distendida ao máximo. Então, a força que está agindo na mola também é máxima. E força e aceleração são coisas que eu não sempre junto. Se tem força, tem aceleração. O que significa isso? Significa que, embora naquele momento a velocidade é zero, num instante anterior ou posterior, a aceleração vai ser muito grande. Ou a velocidade vai mudar muito. A velocidade está mudando muito nesse ponto. E por isso, a aceleração é máxima. Quanto que ela vale? Então, aqui a velocidade é zero, a aceleração vale menos a ômega ao quadrado. a gente vai ver depois na prática como calcular cada uma dessas coisas. Por que ela vale isso? Porque é o máximo dessa função. Daí, eu soltei o objeto e ele começa a acelerar no momento que ele está passando pelo equilíbrio aqui. Certo? Qual é a posição dele? A posição é zero. Ele está passando pelo equilíbrio. Certo? Qual é a velocidade? A velocidade é máxima. No caso, em módulo, negativo porque está indo no sentido contrário ao eixo. Eu estou desenhando o eixo para cá. Então, ela é máxima em módulo, mas no sentido contrário ao eixo então é negativo. Por que a velocidade é máxima? Porque até chegar aqui ele estava acelerando porque a mola estava puxando. Assim que ele passar da posição de equilíbrio ele vai começar a comprimir a mola. Então, a mola já vai começar a frear ele, a desacelerar ele. Então, exatamente nesse ponto é a máxima velocidade que ele atinge. Quanto que vale menos a ômega? Certo? Então, aqui a posição um, aqui dois, aqui dois. Olha, qual é a aceleração aqui? Se a mola está exatamente na posição de equilíbrio, a força é zero. Se a força é zero, a aceleração é zero. Não existe força agindo nele nesse ponto. Ele está se movendo porque ele ainda tem inércia. Por quê? Porque a mola veio puxando ele. Mas naquele ponto ela para de fazer força porque ela está exatamente na posição de descanso dela. Se não tem força, não tem aceleração. Certo? Daí ele continua. Quando ele chega lá no outro extremo, qual é a posição dele? Menos A. Qual é a velocidade? Bom, se ele chegou no extremo, a velocidade é zero. Olha, a velocidade é zero. Certo? E qual é a aceleração? De novo, a aceleração é máxima. Agora, por quê? Porque a mola está na sua máxima compressão. Se ela está muito fora do equilíbrio, surge uma força. Se surge força, surge aceleração. quanto que vale a aceleração aqui? A ômega quadrada. Então, eu estou descrevendo posição, velocidade e aceleração. Simultaneamente, estão acontecendo as três coisas ao mesmo tempo. Certo? É como se eu estivesse, na medida que o tempo passa, eu estou olhando em diferentes instantes ao longo desses gráficos. então, de novo, situação três, chegou no extremo, então a posição é menos A. Quando ele chega no extremo, ele para, então a velocidade é zero, mas como a mola está comprimida ao máximo, a força é máxima, então a aceleração é máxima. É esse instante aqui. E daí, ele volta acelerando e passa pelo zero de novo. Então, passou pelo zero. No zero, como ele veio acelerando desde o outro extremo, a velocidade é máxima. Quanto ela vale? A ômega. Certo? E como ela está na posição zero, a mola está distendida, está no equilíbrio, não está nem contraída, nem distendida. Então, não tem força, se não tem força, não tem aceleração. A aceleração é zero. Certo? Então, aqui é a parte 4 do ciclo. E daí, volta para cá. Poderia chamar de 5, mas aí, na verdade, está repetindo, olha, exatamente o que aconteceu no início. Voltou à posição A. Como está no extremo, não tem aceleração. Como a mola está na máxima de extensão, a aceleração é máxima. Então, 5, que na verdade é igual o equivalente, talvez botar assim, equivalente totalmente à posição 1. Ou seja, começaria aqui de novo o tempo inteiro. Então, isso é muito importante vocês compreenderem essa discussão que foi feita. a gente partiu dessa ideia de como descrever o movimento do oscilador. A gente, em princípio, deveria ter chegado aqui a partir da equação diferencial, porque daí não teria dúvida nenhuma, mas a gente mais ou menos induziu, através de um argumento, ou de vários argumentos, que essa seria uma boa descrição para o movimento do oscilador harmônico. Certo? A partir daqui, a gente obteve informação, usando o que a gente conhece de cinemática e de dinâmica, a gente obteve informação sobre a velocidade e aceleração, que é o que está escrito aqui. E daí, a partir disso, a gente simulou um ciclo completo e daí representou graficamente e tentou entender se faz sentido físico de acordo com o que a gente conhece do comportamento do oscilador. Então, vocês têm que revisar esses passos tantas vezes quanto for necessário para que vocês entendam como, de onde saiu isso, como isso está relacionado, como as equações estão relacionadas com a representação gráfica, como essa representação gráfica está relacionada com cada um dos instantes. Eu escolhi quatro instantes característicos, que é o início do ciclo, depois de um quarto, depois de um meio, depois de três quartos e daí de novo. Porque são momentos em que acontecem extremos, máximos ou mínimos. Máximo da posição, zero da velocidade, mínimo da aceleração, zero da posição e assim por diante. Então, são momentos característicos que acontecem esses extremos. Num momento intermediário, ia ter um pouco de cada coisa, eu poderia calcular, poderia pegar um T qualquer, colocar nessas equações, calcular qual seria a posição e qual seria a velocidade do objeto. Certo? Então, só para ficar um pouco mais claro o que a gente está fazendo, vamos imaginar que eu tenho um objeto, um oscilador, que ele tem um período de dez segundos. Certo? E uma amplitude de cinco centímetros. Então, eu poderia escrever a posição desse oscilador como cinco. Daí, como eu não estou no sistema internacional, ou eu ponho assim, para ficar claro que eu estou medindo em centímetros. Bom, agora se é cinco, então a frequência, que é um sobre T, é zero ponto um. E a frequência angular é dois Pf. Né? Então, ou um décimo, então a frequência angular, vindo para cá, dois P sobre dez é igual ao P sobre cinco. Então, P sobre cinco, T. E aqui, às vezes, se coloca em segundo. Bom, é importante só manter controle de quais unidades está usando, né? Então, às vezes, se põe assim, né? Ou aqui, se colocaria assim, né? Certo? Mas é só importante de saber que o tempo está em segundo, a posição em centímetros, ou escrever tudo no sistema internacional. Mas, enfim, então vou fazer isso, né? No sistema internacional. Agora eu sei que está tudo em metros, o que for posição está em metro, o que for tempo está em segundos. Bom, qual seria a velocidade dele? Então, velocidade seria a vezes ômega, então, a vezes ômega, então, menos 0,05 vezes pi sobre cinco, vezes seno de pi sobre cinco, T. O que vai me dizer 5 sobre 100 vezes pi sobre cinco, então, velocidade pi sobre 100 em metros por segundo. Porque aqui eu coloquei em metros a posição, certo? E agora, a aceleração. Então, a aceleração vai ser a vezes ômega ao quadrado pi ao quadrado vezes 25 vezes cosseno pi sobre cinco T em metro por segundo ao quadrado. Então, 5 sobre 100 pi ao quadrado sobre 25. Então, aqui dá pi ao quadrado, aqui corta fica cinco, né? Então, pi ao quadrado sobre 500 vezes cosseno de pi sobre cinco T. Certo? Vamos ver se essas coisas funcionam como a gente espera. Então, vamos fazer um cálculo. Olha, vou pegar um instante específico, tá? Olha só. O meu período é 10 segundos. Então, vamos tentar achar a posição dele no instante 2. O que que seria? Se eu tenho um período 10 segundos, o que que seria o meu instante 2? Ou no instante 3? Período dividido por 2. Aqui o meu 3 do gráfico, né? seria, corresponde a T 5 segundos, né? T, se aqui é 10, aqui é 5. Então, vamos fazer as contas. X de T 5 sobre 100 cosseno de pi sobre 5. Olha, quanto que é o T? 5. cosseno de pi, quanto que é? Menos 1. Então, menos 5 sobre 100. Qual é a amplitude? Depois a gente pode tentar fazer o gráfico, mas qual é a amplitude do meu sistema? significa que ele vai de 0,05 ou 5 sobre 100 até menos 5 sobre 100. Então, aqui ele está exatamente aqui, que é o que eu tentei obter, justamente pegando a metade do produto. agora, qual seria a velocidade aqui? Pi sobre 100 seno de pi sobre 5 vezes 5. Qual é seno de pi? Zero. Velocidade é zero. Por quê? Se ele está aqui no 3, a posição é o mínimo, a velocidade é zero. Quanto que é a aceleração? a aceleração pi ao quadrado sobre 500 cosseno de pi sobre 5 vezes 5 cosseno de pi menos 1. Que é mais ou menos, aproximadamente aqui para as nossas contas, 10 sobre 500 que é igual a menos 1 sobre 50 metros por segundo ao quadrado. Então, nota a importância da nossa análise analítica e teórica. Uma vez que eu saiba de onde eu parti, eu só sei essas três coisas. Eu sei o período do sistema, eu sei a amplitude. E eu desenvolvi uma teoria que me ensina como descrever o movimento do sistema ao longo do tempo. A partir disso, eu obtive velocidade e aceleração e usei os dados que me foram dados do problema para alimentar essas equações. doenças. Então, inicialmente, eu sabia duas coisas sobre o sistema e mais a minha análise teórica que eu fiz anteriormente. E daqui, eu consigo descobrir cada posição em cada instante. Agora, eu poderia fazer isso para cada instante que eu quisesse. Posso obter a posição, a velocidade, aceleração em cada instante de tempo que eu quiser. Então, essa é uma das vantagens da gente estudar um sistema oscilatório. Que uma vez que eu descubro como funciona um ciclo, eu consigo estender esse raciocínio para qualquer situação, para qualquer instante de tempo, para qualquer sistema. Claro, a gente está assumindo que o sistema é harmônico. E o que precisa para o sistema ser harmônico? Precisa que aquela situação ou quanto está saindo do equilíbrio seja pequeno em comparado com a amplitude da mola ou quanto a mola pode se distender sem que ela seja deformada. Quer dizer, se eu pego uma mola e deformo muito ela, ela não vai se comportar de maneira que a força seja proporcional à distância e daí não vai ser mais um sistema harmônico. Mas na maioria dos sistemas a gente pode considerar uma pequena oscilação e daí ele vai se comportar harmonicamente, vai ter uma força que é proporcional ao deslocamento então vai ter um comportamento harmônico. Certo? Continuando então, vamos tentar relacionar as variáveis dessa nossa descrição analítica com aquelas do sistema em si. Olha, o que que a gente tinha? Vamos voltar a cosseno de ômega t. Depois v menos a ômega cosseno de ômega desculpa, seno de ômega t e a aceleração menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t. A gente pode escrever aqui a aceleração da seguinte forma, aceleração é igual ômega ao quadrado que multiplica de ômega t. Isso aqui é exatamente o x. Então, a gente poderia escrever que a aceleração é menos ômega ao quadrado vezes x. Certo? Bem, e por outro lado, a gente tem assim, que massa vezes a aceleração, a força que age nesse sistema é lei de Hooke. então, bom, mas a gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração, sempre newton. Se a gente junta essas duas, a gente tem assim, menos kx é igual a massa da aceleração. Então, a gente pode escrever que a aceleração é menos k sobre m vezes x. olha, então, se a gente junta essa informação que sai da nossa descrição analítica do movimento do oscilador com o que está implícito na lei de Hooke e na lei de Newton, se a gente junta essas duas coisas, o que que é ômega ao quadrado? e isso é uma informação extremamente importante, olha, ela está me dizendo que a frequência angular do sistema é determinado pela constante elástica da mola e pela massa do bloco, certo? Por exemplo, se eu tenho uma mola de constante 10.000 newtons por metro, certo? E eu prendo essa massa a uma mola, desculpa, prendo essa mola a uma massa de de 100 quilos, a minha frequência angular vai ser 10.000 dividido por 100 raiz de 100 que é 10 radianos por segundo. Então, é muito importante porque a gente consegue relacionar os atributos iniciais do sistema, os atributos do sistema constante da mola e a massa com as medidas físicas dinâmicas que a gente vai fazer na medida que o sistema auxilia. Então, se isso é k sobre m, ômega, por outro lado, é 2πf, então a gente também pode escrever que a frequência é igual 1 sobre 2π k sobre m e o período que é o inverso disso é 2π m sobre k. Então, uma vez que eu tenho uma mola e uma massa, imediatamente eu já sei qual vai ser o período e quais vão ser as frequências com que esse sistema vai oscilar. Então, a gente nota como é importante essa descrição que a gente desenvolveu porque a partir de poucas coisas eu posso te dar simplesmente esses dados a amplitude, a constante elástica e a massa e tu vai saber toda a dinâmica do sistema como é a velocidade em cada instante de tempo, como é a aceleração, como é a posição e assim por diante. Então, isso nos dá uma descrição muito importante, muito abrangente, muito clara do oscilador. Bom, a seguir a gente vai falar então de como é a energia no sistema tentar abordar ele do ponto de vista energético, certo? Existe um único detalhe que eu não mencionei porque eu acho que não é tão relevante para a gente que é o seguinte, o que acontece que é a chamada a fase, certo? O que acontece se eu somo uma constante aqui no cosseno? A gente já viu os efeitos, então, vou fazer aqui. Se eu tenho uma constante somada, ela não vai afetar nenhuma das contas que a gente fez porque sempre que eu derivar esse argumento, essa constante soma. mas o que ela faz com o cilador? A diferença que ela faz é que esse cosseno aqui começa em A. Se eu somei alguma coisa aqui que a gente interpreta como um ângulo, o cosseno naturalmente começa assim. Se eu somar π sobre 2 e π sobre 3, ele vai ser deslocado. Quer dizer, todo ele é deslocado. Certo? Então, tanto é que quando essa fase é π sobre 2, isso fica igual ao seno. Lembram de uma propriedade que um cosseno de um argumento mais uma fase de π sobre 2 é igual a seno ou menos uma fase porque você está simplesmente deslocando um com relação ao outro. O que isso significa fisicamente? significa um sistema que não está começando o seu movimento em A. Certo? Mas que vai chegar eventualmente até a amplitude A. Como? Olha, ao invés de eu soltar o sistema em A parado, que seria a situação que a gente discutiu até agora, olha, eu trago ele até A e solto ele sem velocidade. Eu poderia soltar ele no meio do caminho e além disso dar uma pequena aceleração. Ou seja, digamos assim, então ele não vai começar de A, ele vai começar de A sobre 2, por exemplo. Mas ele chega até A porque ele já tem alguma velocidade. Mas como é uma situação muito específica, quer dizer, em geral a gente escolhe essa fase e então isso se chama fase inicial, né? Esse delta zero. Por que fase inicial? Porque é onde ele vai estar quando o T for zero. Mas em geral a gente escolhe essa fase como sendo zero. Só para simplificar um pouco a descrição, né? Mas quando vocês encontrarem um argumento somado aqui, vocês têm que entender que ele está deslocando o cosseno nesse sentido. O que o A faz? O A aumenta amplitude do cosseno. O que o ômega faz? Coloca mais ou menos ciclos no mesmo período. Quer dizer, comprime ou estende a função. E o que essa fase somada faz? Desloca a função para um lado e para o outro. Certo? Então a gente em geral vai considerar sempre a fase como zero. A fase inicial, né? Numa nomenclatura antiga se fala... Então aqui eu estou falando de fase inicial. Porque numa nomenclatura antiga se fala fase como sendo equivalente a ângulo. Então isso aqui tudo seria a fase do oscilador. E a fase inicial quando o T é zero. Certo? A gente não usa mais muito essa nomenclatura, mas eventualmente vocês podem encontrar isso, né? Qual é a fase em que está o oscilador? Bom, então tu bota o T. Lembra que uma vez que eu ponho quando eu tinha assim naquele caso que a gente estudou há pouco o argumento era isso. Se eu ponho em T2 qual é a fase em T2? Significa qual é o ângulo que eu estou dando como argumento para o cosseno. então isso é a fase em T2. Qual é a fase inicial? É quando T é igual a zero. Nesse caso aqui é zero. Se eu tivesse π sobre 5 vamos pensar em outro exemplo. π sobre 20 T mais π sobre 8. O meu sistema é descrito por esse x de T é descrito por essa expressão. Isso é a minha fase isso aqui é a minha fase inicial quer dizer quando eu ponho T igual a zero fase inicial π sobre 8. Então eu deixei essa discussão para o final só como um apêndice digamos assim para vocês serem capazes de ler qualquer estudo que vocês encontrarem sobre o assunto porque eventualmente vai ter a fase mas ela não é tão relevante para a gente a gente está mais preocupado em abordar como se relacionam a descrição analítica a descrição gráfica a compreensão que a gente tem do sistema físico e assim por diante.